De acordo com o estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com a aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar, e a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, que vai ser assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador, e ele pode escrever como contribuinte individual, fazer o recolhimento através do cardeiro. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Micro empreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. A gente tem uma líquida diferenciada, que a líquida normal é 20%. No caso do micro empreendedor, o MEI e a dona de casa, a líquida é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o micro empreendedor tem que formalizar a sua inscrição pelo portal do empreendedor, pelo SEBRAE, e a dona de casa tem que estar inscrita no programa social, um dos programas sociais do governo. Para os trabalhadores rurais, como dona Maria do Carmo, o tempo para aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida toda no campo. Hoje, quer descansar. Já trabalhei muito tempo, mas num certo tempo aí eu parei assim de trabalhar assim o negócio de trabalho, mas já não é como era.